E com a chegada do inverno, chega também o período de seca. E com isso, aumenta o número de queimadas e incêndios florestais. Mas a população pode ajudar a combater o fogo e a proteger as matas, junto com o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Preve Fogo. Menos chuvas, mais frio. Estamos na época de seca em quase todo o país. Período em que aumentam também as queimadas. E um dos principais causadores do fogo é o ser humano, que, ao jogar bitucas de cigarro e queimar lixo, pode provocar um incêndio nas nossas florestas. Mas não é só isso. Questões climáticas, como a estiagem e as temperaturas elevadas, também contribuem para o aumento das queimadas. Além de destruir a vegetação e matar animais nativos, os incêndios aumentam a emissão de gases que poluem o meio ambiente e contribuem para o efeito estufa no planeta. Para proteger áreas como essa, o Ibama contratou esse ano 810 brigadistas que vão atuar em unidades de preservação, assentamentos e reservas indígenas. Além de combater os incêndios, a prevenção é um dos objetivos principais das equipes. Aqui, nesse exato momento, a gente está fazendo um trabalho de prevenção. É um aceiro. A gente faz uma área, queima uma área de segurança que não compromete em nada essa queimada à unidade. E quando, porventura, chega a época das queimadas, e se o fogo vier, a unidade já está protegida com algumas faixas de segurança que a gente faz dentro da unidade, justamente para assegurar que esse fogo não se alastre mais do que é o permitido ou programado por a gente. Esse ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já registrou quase 25 mil queimadas em todo o país. Em 2014, foram pouco mais de 183 mil queimadas. E no ano passado, subiu para cerca de 236 mil. O estado com mais focos é Mato Grosso, com 6.185 registros, seguido de Tocantins e do Pará. Pensando em uma maneira de melhorar as ações de combate às queimadas, o IBAMA criou, em 2001, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Preve Fogo, que trabalha em parceria com os estados, em ações de conscientização e combate ao fogo. O centro é um aprimoramento de um programa criado nos anos 80 e que hoje coordena atividades de monitoramento, pesquisa e controle em todo o território nacional. Toda vez que a gente fala do desmatamento, a gente está vinculando também o problema dos incêndios florestais. Isso principalmente para o Cerrado, para a Amazônia. Boa parte dos gases causadores de efeito estufa que o Brasil tem emitido é por causa dessa conversão do uso do solo, então do desmatamento e da queimada. Então, é uma questão dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu e da redução das emissões, passa pela redução dos incêndios florestais. Então, vamos lá.